E aí meus chapas, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu estou aqui de volta na área com o Betrayal de Alder M. Não se esqueça de ativar aí as legendas e de deixar aquele like poderoso. Oh, escutei som de tiro, hein? Vamos lá, vem pra cá. Qualquer objeções, Adam? Ela mesmo resolveu ativar os seus poderes. Ah, é, Space Jump, né? Pulo infinito. Mas, Screw Attack causa dano nos inimigos enquanto você pula, né? É, o pulo giratório. Agora sim, meus caras, ó. É assim que se faz. E o ativo de novo. E ele não pode fazer nada a respeito disso. Ele não pode me impedir. Não pode me atrapalhar. Seja lá quem for. Não, não pode me atrapalhar. Sequência completa. Provação e sugestão. nossa câmera não virou sozinho como imaginava que ia virar ok passar direto aqui eu 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Eu sou Samus Aron. O que é seu nome? Madeline Bergman. O que é isso? 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 O que isso... Na verdade, tem um plano mais perigoso. Venha comigo. O que? Não é possível. Os Metroids foram terminados, junto com o Zebes. Sim, e o último deles, o bebê, fez o fim em cima da minha cabeça. Você é Samus Aran, certo? O que anilou os piratas de espaço? Os remandos de Metroids foram conectados ao seu suit quando você voltou do Zebes. Eles foram reproduzidos de uma pedaço de estrutura de sangue salvado pela Federação, e eles estão naquela cidade. Os remandos de novo. Eu dei seu suit a polícia, para que você fosse ao menos um pouco presente. E Ridley, na mesma forma. Na primeira vez, ninguém pensava que o criador era Ridley. Eles não pensavam que ele tinha potencial como bioweaponês de todo. Eles criaram como um pet, chamando-o Little Birdie. Até um dia... Ele atacou um dos pesquisadores e fugiu. Ridley tinha jogado morto e levou o cientista em sua caixa. O que foi restante... Foi uma situação terrível. Mas para controlar os Metroids, você precisa de telepície de Mãe. Você não. Você não criou um clonão de Mãe, você? É inteligência artificial. Nós desenvolvemos um programa de A.I. que iria reproduzir os processos de pensamento de Mãe. Nós chamamos de M.B. Mas era apenas um programa. Não era a Mãe. E se tornou um programa de Mãe. Mas foi evoluído enquanto ela se comunicou com os Metroids. Mas parece que ela começou a se tornar autoconhecido. Como o original Mãe. É realmente bastante bem retomado. É isso aí que me tornou claramente por que Madeline estava tão preocupada sobre a ressurreição espacial espacial. Não foi assim que sua história tinha holes em ela. Tras os holes eram glimpses do perigo que estava bem antes de ela. Se tudo que ela disse era verdade... Onde estão os Metroids? Eles estão em uma área chamada Sector Zero. É uma unidade que não aparece em qualquer de nossa data de mapas. É um lugar como Torium, onde nós propagamos e criamos Metroids. Eu comecei a ver o que o cenário pior seria. O último arma, o Metroid, seria produzido massamente. E quando uma A.I. que poderia controlá-los foi desenvolvida, o plano de criar uma unidade especial de forças modelada após os Pirates de Espírito. Mas como a A.I. que chamada M.B. se tornou do controle, o local se tornou um lugar muito parecido como o planeta Zevis. Se a situação estiver deixada em casa, a sociedade galactica estaria em perigo. Mesmo os líderes da operação queriam evitar isso. Mas eles ainda queriam os Metroids. E é por isso. Eles decidiram capturar os Metroids que contaram em Sector Zero e eliminar o resto da Facilita, incluindo os Pirates de Espírito, Ridley, e todos que conhecem o segredo. Mas antes dos líderes poderiam agir, Atom apareceu. Atom pode ter conhecido ou suspecado a verdade sobre a Facilita desde o início. Mas, após os líderes eram membros da Galactica, eles não poderiam agir. Então, um líder foi instalado como equipe de Atom para destruir a evidência e planificar cada dia. Médelina, obrigado por me dizer tudo isso. Eu tenho que destruir os Metroids e MB em Sector Zero. Você tem que ficar escondendo. Não se preocupe. A Galactica Federal C.O., que está aqui agora, vai te ajudar. Eles estão segredos. Esse C.O., parece ser... Commander Adam Malkovich? A real líder da operação é o Commander Malkovich. Eu não acredito que ele está aqui. Fui aqui até que eu virei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tinha um localzinho aqui onde eu podia usar o Speed Buster. Booster, booster. Vamos ver. Pega a velocidade aqui. E tem uma marquinha onde eu posso parar. É, mais ou menos aqui e pular. Quase que eu não consigo. É boa. Ok. Tem um item lá pra lá, mas eu não sei como pegar ele agora. Acho que eu só pego depois. Tem outro item aqui também, uma porta que eu não posso abrir. Eu não queria ter feito isso, desculpa pessoal. Eu quero meio que me lançar pra cima. Não tem problema não. Quem? Ah. É, Screw Attack resolve. Além de causar dano nos inimigos, eu posso subir neles. Ok. Ela teve uma porta que eu nunca entrei e foi essa daqui. Até porque, ela estava trancada com, é, Seeker Missiles. Pera aí. Normal Missile. Não, é só carregar o Missile. Ah, sim. Tem que carregar primeiro pra aparecer os alvos. Não estava lembrando disso. Ok. Tudo certo. Posso prosseguir. Não. O que? Nossa. Tá dando um nó no meu cérebro. Ah, é tranquilo. Os controles não mudam em nada. O que muda mesmo é a perspectiva da Samus. Talvez atrapalhe um tiquinho, sei lá. Pra quem não tá muito acostumado, mas também tá tranquilo. Tem um localzinho ali com item, eu tô vendo ali uma caixinha, um buraquinho. Olha só esses zumbis no teto, ou melhor dizendo, no chão, né? Aqui, ó. Eu consigo? Ok. Até o item tá de cabeça pra baixo. Nossa, é estranho isso aqui, hein? Aí. Vamos lá. Pula. Que tremedeira é essa? Ok, agora. Agora... Hum... Gravidade super pesada. Chega o áudio do jogo, ele fica, tipo, com aquela pressão, sabe? Molegar. Bora. Bora. Ah, aqueles drones que enfrentam, matando eles com um tiro só agora. Esses bichinhos aqui também estão fracos já. É, mais ou menos, eles resistem bastante, mas o tiro penetra a defesa deles. Olha aqui, cara, é muito estranho esse som. Esse som assim, tipo, se eu tivesse uma pressão muito grande. Ok, tem um item aqui, né? Não? Não tem item? Que jogo? Claro que tem item. Eu só não consigo pegar ele agora. Deixa eu voltar aqui. Talvez eu consiga. Eu não sei. Nem sei onde está esse item. Mas aí, está lá na frente. Eu estou voltando aqui. É, estou vendo ele. Não dá para pegar, não. Eu não consigo pular alto por causa da gravidade. A gravidade está em 8 mil aqui. Nossa. Esse ano está pesadona. Depois daquele almoço. Uma churrasqueada de domínio aí. Vamos lá. Tá, aqui a gente vai ter que ser muito meticuloso nos nossos pulos, né? Wall jump. Porque... Não, não. Não. Não me empurra não, cara. Ih, se matou lá embaixo. O problema é dele. Tá, aqui. Vamos ter que usar esse pulo aqui muito rapidamente para a gente não... se dar mal. Caramba, é muito engraçado. Gravidade 10 vezes aumentada aqui. Tá, aqui está normal. Eu sinto um peso saindo das minhas costas, literalmente. Eu não sei se eu devo prosseguir ou parar por aqui. Sétor zero. Sétima coisa, eu vou é parar por aqui porque eu não tenho certeza, mas eu acho que... O negócio vai ficar longo a partir de agora, tipo, até o próximo save. Então eu preciso parar aqui por enquanto Só falta dois minutos pra terminar Então tá É, não precisa salvar duas vezes, né Mas é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse joguinho aqui Da série, do vídeo E por favor, deixe o seu like aí Pra fortalecer o canal A gente se vê aí, então Numa próxima oportunidade Falou, até mais Tchau